Fique ligado nos destaques do Domingo Espetacular. A mulher que foi vítima de um golpe na internet e que agora lidera um grupo contra os golpistas digitais. É tempo de praia, mas será que a gente pode consumir todo tipo de produto? Tire as suas dúvidas no Mitos e Verdades. Seguir a carreira dos pais famosos. Será que é fácil dividir o palco com alguém da própria família? É no Domingo Espetacular, logo depois do Faro. Até lá! Tchau!